Bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você para compartilharmos a Palavra de Deus logo no início do dia e depois você poder também orar e falar com Deus para que aquilo que você meditou na Palavra se transforme numa realidade na sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí e toque no sininho para receber as notificações, porque todos os dias eu posto o bom dia com oração e mais uma mensagem. Eu quero falar com o seu coração, me ajude a chegar mais longe, copie o link e envie para todos os seus amigos. Bem, hoje eu quero deixar com você 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha a exortação. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Tem coisa que a gente faz que é maldade mesmo. Maldade. É só a gente olhar que a gente vê que é maldade. E tem coisa que a gente está enganado. A gente não está percebendo que aquilo não é legal, que aquilo não é bom, que aquilo não produz resultados benéficos para a nossa vida e para a vida de quem a gente ama. E o texto continua dizendo que a gente deve se livrar da hipocrisia. Quantas vezes a gente fala uma coisa, a gente exige dos outros alguma coisa que a gente mesmo não está vivendo. Quantas vezes a gente fala, tem que ser humilde, a gente mesmo não está sendo. Tem que ter paciência, a gente mesmo não está tendo. Tem que falar com polidez, a gente mesmo não está falando com polidez. Tem que ser educado, a gente mesmo não está sendo educado. Ah, porque essa pessoa é assim. A gente também é. E ele fala que a gente deve se livrar de toda inveja. Quantas vezes a gente critica alguém, critica não porque a pessoa não é uma pessoa do bem, não porque a pessoa não tem valores. A gente critica porque essa pessoa, como a gente, ela tem algum tipo de defeito. E a gente, porque tem inveja dessa pessoa por alguma coisa que ela conquistou, por alguma realidade que ela vive, por algum bem que ela tem. Então a gente critica naquele ponto negativo. E a gente não percebe que a pessoa também tem pontos positivos. E se tem o que tem, chegou onde chegou, algum mérito ela teve. E ainda diz mais, que a gente deve se livrar de toda espécie de maledicência. Não falar mal dos outros. Não enganar a nós mesmos, dizendo que alguém é alguma coisa, que alguém fez alguma coisa. Quando na verdade, a gente nem apurou os fatos. Quando na verdade, o nosso objetivo não é construir alguma coisa boa. Não é alertar a pessoa. A gente simplesmente está afim de colocar a pessoa numa situação de descrédito. A gente está afim de depreciar quem a pessoa é e o que ela conquistou. Gente, por que eu estou passando para você essas obstruções à felicidade aqui? Obstruções à felicidade. O Senhor vai dizer para a gente se livrar disso. Eu estou falando disso porque é muito comum a gente cair em algumas dessas situações. É muito comum a gente falar mal de alguém, invejar alguém, ser hipócrita, produzir maldade ou pelo menos viver no engano. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente nem quer sair do engano. A gente quer ficar no engano. Porque nos dá o direito de continuar percebendo as coisas de uma maneira, falando de alguém de uma maneira, porque a gente não quis apurar e saber realmente a verdade daquilo que nos disseram ou que parecia que era daquele jeito. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Hoje, nós temos que pedir, Senhor, tira as maldades da minha vida e tira os enganos. Já viu o casamento que acabou porque alguém disse que viu não sei quem conversando com a esposa do outro? E aí, por causa de uma maledicência, de uma história criada, acaba um casamento. Acaba o amor. Acaba uma família. Já viu alguém que no trabalho falou, olha, fulano, disse isso, disse clano. E aí, por causa de uma conversinha, no ambiente de trabalho, uma pessoa foi demitida? Já viu uma sociedade que frutificava, dois sócios, mas aí alguém faz uma intriga entre os dois, e uma sociedade acaba e os dois empobrecem? Querido, hoje eu quero dizer para você, o sucesso está diante de você. Deus quer te abençoar, mas você tem que se livrar daquilo que é maldade, que é engano, que é hipocrisia, que é inveja, que é maledicência. Você tem que purificar a sua vida e eu vou orar por você agora. Nós vamos orar juntos para que Deus nos dê o livramento do mal e nos dê a sabedoria para viver o bem. Oremos. Santo Deus, graças te damos por mais um bom dia com oração, mais uma oportunidade de falar contigo, de ouvir a tua palavra e de pensar nas coisas que a gente tem que se livrar. Senhor, livra-nos da nossa maldade, mas livra-nos também do engano, daquilo que a gente interpretou errado, daquilo que a gente acreditou porque alguém mentiroso nos contou, daquilo que a gente analisou e não pegou todos os detalhes e construiu um diagnóstico totalmente equivocado. Deus nos ajuda a viver na bondade, na humildade, na honestidade, na camaradagem, na alegria. Senhor, muda-nos da nossa história, porque nós queremos a tua bênção e sabemos que quando nos livramos do mal, então impera o bem. Quando a gente arranca da nossa vida aquilo que está depositado de ruim, sobra espaço para a gente multiplicar o que pode entrar de bem. Deus muda a nossa vida e nos dá um dia de vitória na vida financeira, no casamento, nos relacionamentos. Senhor, opera um milagre nas nossas finanças. Ó Deus, esconde de nós aquilo que a gente não deve nem pensar e tocar. Tira do nosso caminho. Nós não queremos nem ser tentados a essas coisas. Mas para aquelas tentações que não tem jeito, Senhor, nos dá força, nos dá comunhão com o Pai, para a gente trilhar uma vida que as pessoas olhem e digam. Ali tem alguém que vive uma vida pura, que diz a verdade, que corrige os seus erros, que segue a Jesus. E é no nome de Jesus que eu suplico um dia abençoado para cada um de nós e um dia de vitória e um dia de livramento sobre o mal e o engano. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença comigo e mais um bom dia com oração. E olha, amanhã tem mais. Todo dia, às seis horas da manhã, eu estou publicando aqui um novo bom dia com oração para você. Não esquece não. E copie o link e manda para os seus amigos, suas redes sociais. Me ajude a chegar mais longe com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. E deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.